Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Maurício aqui, hoje estamos aqui para mais um vídeo Nossa, velho, olha o que o Dudu acabou de fazer Nós estamos aqui com dois super carros Dudu, desce do carro, por favor Dudu Calma aí, calma aí, eu não vou descer ainda, Maurício Porque quando eu descer o pessoal vai se surpreender demais Então calma aí, primeiro falo que vai ser o vídeo E depois eu desço, porque eu garanto que o pessoal vai se surpreender quando eu descer Tá, ok, galera, é o seguinte A gente tá aqui com dois dos carros que estão entre os dez carros mais rápidos do mundo Esse Regera, se eu não me engano, ele é por um tempo até foi o carro mais rápido do mundo Não sei se ele ainda é Acredito que não, porque falaram que era o McLaren P1 o mais rápido Só que a gente não conseguiu esse McLaren A gente tá aqui com o Lycan Hyper Sport, que o Dudu tá dentro dele E o Regera, a gente vai fazer um racha de super carros Esses carros aqui São carros que são mais rápidos até mesmo que a Lamborghini, né? Que o pessoal fala, quando o carro é muito rápido, é tipo uma Lamborghini Esses carros aqui são mais rápidos que a Lamborghini, né? Sim, são muito mais rápidos Esses aqui são, tipo, entre os top dez A Lamborghini eu acho que nem tá no top dez dos mais rápidos do mundo, tá ligado? Pra vocês terem uma noção, galera Tipo, a Lamborghini é um carro absurdamente Qualquer Lamborghini é, tipo, muito rápida E esses carros aqui são muito mais rápidos que a Lamborghini E olha só, eu vou mostrar agora Vem aqui do meu lado, Maurício Peraí, peraí, deixa eu ir do teu lado aí, Dudu Mostra pra eles aí o que você queria mostrar Olha isso aqui Olha isso aqui A Lamborghini, a porta abre Pra cima também Só que esse aqui abre ao contrário Olha isso aqui Olha isso Abre pra trás Como é que é o nome dessa porta aí, Dudu? É, porta suicida E com certeza isso aqui não é na mão, né? Quando você entra no carro aqui Com certeza você não precisa puxar a porta Provavelmente é um sistema automático Olha só, olha aqui Olha, fica olhando, ó Eu vou entrar no carro O sistema puxa automático, ó Viu? Que bacana, né? O sistema puxa automático Mas tipo, também, né, Dudu? É um carro de, sei lá Eu acho que é mais de 3 milhões de dólares Esse Lycan Hyper Sport aí E o Regera Sim, esses carros aqui são absurdos São absurdos Esse racha de hoje vai ser absurdo Então, a galera já tem que deixar o like agora Porque esse racha é totalmente diferenciado É totalmente com carros, tipo Nossa, tipo Carros que devem existir, sei lá Dez do mundo É carros que pouquíssimas pessoas compram Então o pessoal já tem que deixar o like no vídeo agora E se inscrever no canal aí também, galera Se inscreve no canal Que é muito importante Que tem vídeo todos os dias Sério, se inscreve aí Que é muito importante E clica no sininho E deixa nos comentários Quais são os próximos carros Que a gente deve fazer racha, né, Dudu? Exatamente A gente pegou esses aqui Mas podemos pegar outro Tá, ó, Dudu Vamos fazer o seguinte Vamos dar a primeira arrancada de frente A segunda de ré E depois nós ainda vamos dar um rolê na cidade Antes de decidir qual é o campeão dos campeões, beleza? Vamos dar, tipo, um rolê na cidade e tal Porque nós vamos acelerar no meio do trânsito Vai ser da hora pra caramba Fazer um racha no meio do trânsito Melhor, Dudu A gente faz esse racha aqui E fizemos um racha pra ver qual de nós É o melhor motorista Piloto É, o melhor piloto com esses super carros A linha aí, então, Maurício Lembrando que isso é linha pelo pneu, né? Então bota o pneu na linha aí Tá vendo a linhazinha aí? Vamos um pouquinho pra trás Um pouquinho pra trás, Maurício Beleza Aí Tá, ok Um Dois Dois, três, foi Eita Ficou? Ficou? Caraca, moleque Atropelei um animal Atropelei um animal Atropelei um gaivota Atropelei um gaivota Eita, freia, freia, freia Caraca, moleque Quase não freiou Atropelei um gaivota Mas você passou? Onde é que está você? Não, eu estou aqui Estou atrás Ah, tá Ah, você viu que ficou parelho, né? Tipo, esse carro aqui Ele tem mais torque Então isso aqui Ele saiu na frente Mas na finaleira O negócio ficou parelho Tipo, eu ganhei Porém Ficou a mesma distância Não peguei velocidade Nem você conseguiu cortar a distância Ficou tipo um racha Muito parelho Ô, Dudu Mas se liga só Eu acho que eu perdi Sabe por quê? Dá uma olhada nisso aqui Eu atropelei a gaivota Dá uma ligada aqui, ó A sujeira que está meu carro aí Está tudo sujo de sangue Atropelei a gaivota lá Ah, esse animal silvestre também Bom, talvez foi por isso Pode ser, galera Pode ser que o Maurício Não conseguiu me alcançar Porque ele atropelou A gaivota voadora Assassina, suicida É, suicida Que se atravessou na frente Se atravessou na frente Tá, tudo mais Bora tirar o tirateima Aqui nesse aqui, ó Vamos sair daqui, ó Daqui mesmo Vamos alinhar aqui, ó Beleza Só alinha aí Um, dois, três Foi Ah, rapaz Nossa senhora Agora é sem gaivota, Dudu Agora é sem gaivota Eita, nossa Vai buscar Vai buscar Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Vai buscar Caraca Ficou Caraca, velho Ficou muito próximo Eu e tu batemos, Dudu Olha, esse está entre os rachas Mais próximos e mais acirrados De todos Na moral Sério Foi muito acirrado Foi muito acirrado Foi muito acirrado mesmo E eu acho que bugou, Dudu Porque Pra mim, eu e tu Atravessamos a faixa ali juntos Eu acho que bugou pra você Que de repente você saltou lá pra frente Mas ficou muito junto Esse aí deu empate Mas vamos fazer o racha No meio da cidade mesmo Eu só vou consertar meu carro Não, vamos dar um rolê na cidade Depois a gente volta aqui E acelera de novo, beleza? Beleza Bora lá então, Dudu Bora, bora acelerar Partiu, partiu, partiu Ô, sai da frente, Maurício Não vai bater esses carros não Esses carros aqui não dá pra bater, né? Sente só eu, Aeroflod Depois você dirige esse aqui Esse aqui tá tenebroso Depois a gente vai fazer o racha de novo Lá no mesmo lugar Pra ter a real certeza Porque o primeiro eu ganhei O segundo empatou Vamos ver no terceiro daí Isso aí é Nossa, velho O aeroflod desse carro Ele levanta, Dudu Tipo, quando vai acelerando Ele levanta aqui Deixa eu entrar nesse carro aí, Dudu Pra eu ver como é que é Qual é que é desse carro aí É a mesma coisa Entra aí, tira da rua, né, Maurício Bota pro lado aí, por favor Ah, os caras não vão bater, né? Eles vão ver o carro top demais Ah, galera E a porta desse carro aqui Ela tá bugada, tá? Do Regera Ela abre muito sinistro, ó Dá uma ligada Como é que ela abre Tipo, ela sai pro lado A gente sai meio que por trás da porta Mas é meio bugado assim mesmo Ô, Dudu Eu vou na carona? Vai na carona, né, Maurício? Parece que eu vou deixar você dirigir meu carro Eita Deixa eu conseguir entrar aqui, ó Essa porta é diferente, ó Essa porta é diferente Olha aí, ó Caraca O mod tá muito top por dentro Tá escrito Lycan aqui Eita, Dudu Não precisa atropelar as pessoas, Dudu Eita Capotagem, hein Não, não Foi tranquilo Foi tranquilo Foi tranquilo Tá tranquilo aí pra ti na carona, Maurício? Eu vou dar uma acelerada na rodovia aqui Acelera Acelera o carro aí Acelera o carro aí Tá, mas antes disso Só vamos botar aqui Quando eu passo por aqui Eu sempre chuto essa laranja aqui Pra ela rolar lá na fazenda do Jovecino lá Tem o Jovecino que mora ali, ó Eu sempre chuto aqui, ó Ela vai rolando lá na fazenda dele, ó Eita Olha aí, ó Bugou tudo Bugou tudo Bugou tudo Vamos embora, Maurício Eu vou levar você pra dar o rolê A laranjona lá voando, rolando Essa é a laranja que dá pra fazer sucos infinitos Exatamente Isso que eu chamo de sucos infinitos Bom, vamos dar a aceleradinha aqui, Maurício Não, vai bater o carro comigo, né Não, vai bater o carro comigo Não, pode ficar tranquilo, Maurício Eita, ó o caminhão aí alucinado Totalmente alucinado Esse cara do caminhão aí Nossa Eita Tá dando uns teletons fortes Tá vendo, Maurício? O negócio anda, né? Eita Você bateu aí, Dudu Agora? Antes não Antes foi bug, então O Dudu tava dirigindo meio mal Resolvi pegar o Lycan aqui Agora quem vai acelerar ele Sou eu, tá ligado? Sentiu só Levanta o aerofólio aqui também, Dudu Que da hora esse carro, velho Sim, o aerofólio sobe Se você frear Ele faz um negócio que nem coisa de avião É o mesmo sentido do avião Você tem que cair pro teu lado Vira pro teu lado aí agora Eu não conheço direita e esquerda Mas é pro teu lado aí Vira aí Pô, pro teu lado, Maurício Pro teu lado é pro teu lado É pra esquerda então, Dudu Isso, é pro teu lado Aí, ó Pega esse carro azul aí, Dudu Não, não vou pegar não, Maurício Vai pegar o carro e tá lá Achei que era o outro carro E eu confundi a ele Não, Maurício Tu não conhece nem carro, né, Maurício? Tá louco Não conheço, tá de vence mesmo Eita 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 Nossa, dirige Olha a avó dele dirige melhor Gente, o que que é isso? Nossa Minha avó dirige melhor Eita Vamos que vamos Vamos acelerar Ah, Maurício É que a porta é suicida, Dudu Entendeu? É suicida, literalmente Literalmente Você não fechou a porta aqui Fechei agora Eu tive que acelerar o carro Pra fechar a porta Vamos que vamos Esse reger aí tá muito top também, Dudu Nossa, velho Na moral Nossa, esse cara que tá andando pra caramba Bom Vamos lá ver então Qual é o grande vencedor, Maurício Porque O primeiro racho esse aí venceu O segundo racho Os dois empataram Então agora vai ser aí Talvez a grande finale Não a grande finale Não a grande finale Porque se por acaso Esse azul aqui ganhar A gente tem que fazer mais um ganho ainda Exato Eu nem sei pra onde é a pista mais Eu tô todo perdido aqui Tô aqui, Maurício Não segue? Tô te seguindo agora, Dudu Vai, vai Pode acelerar Pode acelerar Você também não sabe nem ir pros lugares, né Que que é isso? É difícil aqui Para, Maurício É pra cá, rapaz Tem que falar pra onde é Aqui é a pista Ó, já chegamos Beleza, Dudu Eu vou com o carro branco agora Eu vou com o Lyca Vai com o carro branco Vai com o carro branco Tá Dudu, tá preparado? Tô, Maurício Vai lá Um Dois Peraí, peraí Que eu queimei aqui Um Dois Três Foi Quero ver, hein E foi Isso aí dispara mais Dispara mais Isso aí dispara mais Realmente o torque desse carro, Dudu É muito, muito grande Tipo, ele é Nossa, velho Mas tá perto, hein, Dudu Eita, freia, 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 freia Eita, rapaz Você dirige muito mal, Maurício Você não sai da pista Eu tô aqui ainda Eu não bati o carro Por incrível que pareça Eu não bati o carro Tipo, eu desviei de todos os postes Todas as árvores Todas as moitas E o carro tá intacto, velho Tá, agora fala o seguinte Pega esse teu carro aqui Que eu prefiro o meu Dá pra cá Então sai voando Que não é um passarinho Começa a fazer zerinho Aí, Maurício Que eu vou fazer um zerinho Por fora do teu zerinho Ou por dentro ali Essa é uma coisa diferente Caraca Você acha que você consegue, Dudu Deixa eu pegar isso Deixa pra mim Tá, beleza Tenta fazer zerinho aí Pera aí Aí, ó Tô fazendo um zerinho De boa aqui, ó, Dudu Ah, mas é o parado Não, tá Fica aí Fica fazendo teu zerinho parado Eu achei que o parado Era mais fácil pra ti, Dudu Não, o parado é mais ruim Fica mais legal Na verdade, parado é mais fácil Mas só que fica mais paia Fica aqui no meio Fazendo zerinho parado aí Tá, pera aí Ah, mas você também Olha as gaivotas voando aqui, gente Vamos ver o que o Dudu Quer aprontar aí, hein Não consegue Ih, rapaz Quase bateu Tô em outro ângulo de câmera Aqui só pra ver Ó o Dudu aí, ó Fazendo as manobras Rapaz do céu Sente só Caraca, Dudu Você tá pronto Isso aí, né Pera aí Também tu tá numa parte Na terra aqui Eu passo um pneu na terra Aqui eu perco a minha Eu perco a minha tração Pera aí Vou conseguir Vamos lá Foi Agora, ó Dudu Vai, vai, vai Que vai, vai Que vai Você tá treinando com a BMW, né Dudu Tá treinando com a BMW Aí, ó Dudu treinando com a BMW Vem aqui no jogo, ó Arrasando aí Fazendo zerinho Ao redor do carro aqui Sinistramente Eita, furei o pneu do carro Dizendo pra fazer zerinho Ah, tá ruim aí, Maurício Que que é isso? Saiu aqui, ó Furou o pneu do carro Que coisa louca Ô Dudu Vamos ver qual desses carros Voa mais alto Vamos pegar aí Aonde? Voar no morro Vamos achar um morro E vamos tipo acelerar Todos os quilômetros por hora E vamos ver qual salta mais distante Vamos lá, Maurício Tá preparado? Tô preparado Vamos rampar enlouquecidamente Seguinte, Maurício Deixa que eu vou na frente Eu rampo o primeiro Porque se a gente for rampar junto A rampa não é muito larga Então não dá pra nós rampar junto Eu vou na frente Ou você vem logo depois Beleza? Beleza, sem problema Vamos que vamos Vamos lá, partilhando Final da rua Vem, acelera Pode acelerar Já peguei distância aqui de você Vamos lá, Maurício Tem que acelerar, hein Tá me vendo ainda? Tô te vendo ainda, Dudu Tô te vendo Vai, vai, vai Vai, Maurício Eu vou rampar, hein Rampei já, Maurício Vamos ver quem vem mais longe Eita, acho que o meu vai passar, hein Caramba, ganhei por um carro Ganhei por um carro de distância, velho Caramba Passou Perdeu no racha Mas ganhou na voada Pra dentro da água, né Que da hora, velho Ô, Dudu Pensa quantos milhões de dólares A gente acabou de jogar no Rio Exatamente Se fosse na vida real Dudu, nós dois Tava bem triste Vamos sair aqui na abraçada, Dudu Já era Vamos, vamos na abraçada Aqui, tá me cansando Essa abraçada aqui, gente Bom, galera Então esse foi mais um racha Aqui com o Dudu Moura Se você quer mais vídeos com ele Já sabe Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal Clica no sininho E passa no canal do Dudu Moura Acabou de sair vídeo lá Saiu vídeo novo lá no canal do Dudu Moura Tá aqui na descrição Passa lá e dá uma conferida Muito obrigado por você assistir O Dudu tava nadando aqui na areia Muito obrigado por você assistir Falou, valeu e tchau 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 Tchau